Galera, eu sou o Marcos Eduardo e esse daqui é o meu canal. O Chapax tá me dando uma força, cedendo espaço no canal dele e eu gostaria de pedir ajuda de vocês também. Passa lá no meu canal, assiste uns vídeos e se você gostar, se inscreve. Valeu! Fala, galera! Firmeza! Chapax Gui trazendo mais vídeo. Bom, galera, de volta aqui com Far Cry 5 pra vocês, fechou, mano? Tamo dando continuidade aqui onde a gente parou no último episódio, né? Se você não assiste o último episódio, então clica aí no canal e vai lá em vídeo se você vai ter encontro no último episódio desse Far Cry. Último não, não. O primeiro episódio que eu trouxe, né, mano? Vai ter lá Far Cry 5, o início e blá blá blá. Aí você vai lá e assiste pra você poder entender mais ou menos a história aqui do game, tá ligado, mano? Bom, a gente tá preso. O cara que pegou a gente, né? A gente acabou caindo do carro e fomos direto pro mar. E o cara me socorreu na beira do mar, né, mano? Do mar não, do lago, né? E aí ele me trouxe pra esse lugar, me prendeu, depois ele me soltou e agora quer que eu falo com ele. Vamos ver o que tá acontecendo aqui primeiro, né? Ué, eu paguei. Caralho. Não, para esse bagulho, para, eu não quero nem escutar, só dá merda aqui, tiozão. Vamos ver aqui, tá pedindo pra gente interagir em vários lugares, né? Aqui é pra gente ler uma carta de gazeta de Rupee Conti, sei lá que nem sei pronunciar essa bagaça. Mas não vou ler não, tô de boa de ler. Pode fechar aqui de boa. O que que é isso aqui também? Mais uma cartinha, né? Tá tranquilo e calmo. Aqui, essa porta aqui tem algumas coisas pra gente ir lá, só que ela tá fechada, ó. E eu preciso da chave. Vamos falar com o cara ali primeiro? Vai que ele tem alguma coisa pra nós aqui? Pode ter comida aqui pra nós, né, véi? Aí é só, mano. Tenta coisa que tem aqui pra nós interagir, mas vamos conversar com o maluco. Não adianta a gente ficar interagindo ali, sendo que não vai entender nada, né? Aqui é o maluco, ó. E aí, parceiro, firmeza? Precisamos conversar. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Hum, da hora, Dutch. Eu tenho tentado entender o que tá acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros são vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Joseph é o cara, o nosso inimigo aqui desse game, né? Aquele lá do início, que tava no helicóptero, acabou caindo no helicóptero e ele sobreviveu, tá ligado? E eles sabem o que tá acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Pode parar, vamos pular que eu tô com pressa, irmão. É só pegar a arma do meu copo. Beleza, cadê sua arma? Precisamos proteger essa ilha se vamos rescatar os seus parceiros. Caralho, tem arma que esse maluco tem, tiozão. Cuidado lá fora, tá cheio de adenetes. Beleza. Pode parar, irmão, tamo junto, hein? Bom, aparentemente fizemos parceria com o Vashibungo ali, né? Aquele ali é o Vashibungo na época da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Que ele já falou que participou em várias guerras mundiais, né? O Xibungo. O que é isso aqui? Vou pegar a pá, né, mano? O que é isso aqui faz? Ah, segura o quê? Para abrir sua roda de armas. Ah, que beleza. Vamos ver aqui então. Aí, ladrão, aqui, ó. Aí a gente vai escolhendo assim, né? Ou então a gente vai rodando aqui, né, mano? Sim, ó. Para poder ser mais preciso, a gente pode sair clicando aqui nos bagulhos, tá ligado? Vamos andar com a arma na mão, né, mano? Que é mais fácil, né? Porque vai aparecer algum retardado aí querendo atirar em nós. Opa, o que é isso aqui? Não, eu vou pegar isso aqui, não. A pá já tá muito boa. Caramba, a gente tá no subterrâneo mesmo, hein, rapá? Vou subir solo, sei lá como que ele fala. Ufa, claridade do cão. Olha isso aqui. Ah, mula. E, galera, igual vocês falaram no último vídeo aí, eu também falei, mano. Os gráficos desse game tá sensacional. E lembrando que eu tô jogando no Tala aqui, tá ligado? Tá no... Alface? O que é alface? O que que eu preciso saber, prazer? Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a Seida fez. Ah. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Pode pá. Segundo, você pode destruir propriedade do Portão do Éden por toda parte. Uhum. Só nessa ilha, aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a Seida. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da Seida que apareceram pelo Condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Beleza, ladrão. Então vamos lá, galera. A gente pode estar libertando os reféns que ele já está participando. Assim, alguns podem ajudar a gente nessa guerra, tá ligado? Então vamos lá, né, mano? Vamos tentar aqui. Liberte a ilha do Dutch. Vambora, né? Tem um negócio marcado ali na frente. Vamos lá, né, mano? Vamos usar a pá, mano. Que vai que vem algum... Opa, fez um barulhinho estranho ali. Esse aqui. Nossa, vou ter que bater ele, ó. E aí, tiozão. Toma. Toma na cabeça. Ah, ladrão. O que é esse aqui? Ah, equipa remessa, roda a arma. Beleza, beleza. Olha, peguei uma arminha boa. E aí, parceiro. Tranquilidade, meu trouxa. É nós que somos. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado pra trás. Pode pá, mano. É nós que somos. Demorou? Deixa eu ver. Novo estoque preparado e revela. Vamos abrir aqui então pra ver o que a gente tem aqui de bom, né, no estoque. Olha que da hora, velho. Mapinha aqui, brabo. Aqui nós temos o nosso diário. Aqui a gente tem o nosso inventário, né, mano? E daqui é a personalização do personagem. Beleza. Assim mesmo, né, conforme vai passando o tempo eu vou aprendendo. Vamos pegar mais itens aqui, né. Dar essa bagaça aqui, ó. Remover esse corpo daqui pra não deixar os caras... Caso passar alguém aqui, né, não ver o... O corpo desses arrombados mortos aqui, né, mano. Vocês estão ligados. Nós temos que fazer tudo na... Na moita, né, velho. Não pode deixar rastros, não, ó. Deixar esses corpos aqui de merda aí, ó. Pronto, vacilão. Tem alguma coisa pra nós aqui? Não tem? Vamos meter o pé, então, velho. Cadê? Liberte a ilha. Vamos continuar reto aqui. Será que a gente encontra alguma coisinha aqui pra frente, né, truta? O maluquinho eu libertei lá, só que o maluquinho não quis ajudar. Então, abandona ali. Opa. Alguém tá se passando na puros ali, aparentemente, hein. Bom, eu acho, né, quando aparece diamante ali, alguém passa na puros. Ou não, né. Vamos ver. Não, né, não, né, não. Alguma coisinha. Ah, mano. O que é isso aqui? Eu tenho que ler. Ei, Mike. Tentei entrar no estoque subterrâneo. Mais um cano estourou e inundou tudo. Não faço ideia do que ainda pode ser resgatado. Anticombustivo. Beleza. Vamos lá, então, parceiro. Aqui que é o subterrâneo? Será, cara? Estoque. Eu não tenho certeza. Isso aqui para acompanhar. Acompanhar o quê, mano? Ah, acho que é aqui que eu tenho que vir, ó. Pode ir para. Mas eu interagei aqui, né. Vamos entrar. Depois eu vou lá naquele local que está marcado lá para a gente ver o que é, né, mano. Nossa. Tão de água. Beleza, truta. Vamos lá, então, galera. Será que eu não consigo entrar? Nossa senhora. Tudo molhado aqui, ladrão. Não, não quero. Flecha? O que eu estou arrumando com flecha aqui, mano? Vamos sair daqui, senão eu vou morrer. Vai, 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 vai. Caramba. Para onde que eu vou ali, mano? Tudo cercado, velho. Vamos ver. Será que... Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui. Algum item. Cadê? Inventário. Nada de explosão aqui, né. Tem uma chave. Ah, chave que eu poderia... Olha lá. É para abrir aquele local lá, né. Mas depois a gente vai lá. Vamos de novo. Saiu alguma coisa aqui, mano? Não. Nada aqui. E aqui? Aqui nada também, velho. Eu não consigo passar. Não vai adiantar, não. Vamos voltar. Volta, senão eu vou morrer. Volta. Ah, ainda não. Não dá para a gente ir ali, velho. Aparentemente não dá. Por enquanto, né. Vamos ver se dá para a gente fechar aqui. Ah. Ah, é preciso de energia, velho. Para a gente poder fechar essa parada e conseguir entrar lá, tá ligado? Porque é muita água. A água não vai deixar a gente ir. Opa, será que dá para subir aqui? Aí, ladrão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para nós fazer. Não, não tem nada, não. Vamos meter o pé, então, lá para aquele local ali, mano. Depois a gente dá uma olhadinha para ver o que significa isso aqui, né. Porque está pedindo para a gente ligar a energia. Só que eu não sei não onde liga essa energia, né, cara. É, não sei não. Vamos lá, então. 50 metros aqui pertinho, ó. Aqui do lado, praticamente. Vamos ver o que é isso aqui, mano. Opa. O que temos aqui? Vamos subir aqui, ladrão. Vamos que se eu trombar uns maluquinhos ali, é bala que come, tá ligado? Eita, eu vi um peixinho ali. Olha o peixinho ali, ó. Ei, peixinho malandro. O que é isso aqui? Colete salva-vidas, que eu não vou precisar. Tá, vamos entrar aqui. O que temos aqui? Munição. Não tem mais nada aqui, né, ladrão? Não, vamos vir aqui, então. Porra, mano. Toda hora eu preciso de chave, velho. Agora fodeu, hein. Onde que eu vou saber que tem que ir nessa bagaça aqui? Lá em cima não é, mano. Opa, aqui não abre também, não. Nada. Vamos subir aqui, então, velho. Mandar de boinha. Peraí. Tem um lugar marcando. Ali é o local que eu tinha marcado antes. Vamos vir pra cá. Se eu encontrar alguma coisinha, né, eu vou lá fazer aquele bagulho. Vamos continuar aqui pelo mato. Pra gente tentar achar alguma coisa, cara. Que aparentemente aqui no mapa, ele só marca... Opa, entrei no lugar errado. Cadê o mapinha? Ó. Garage de barcos. Beleza. O que é esse aqui? Aqui é o bunker do maluco lá, né, pra eu abrir. É, o único lugar que a gente tem que ir é aqui mesmo, velho. É ali, é ali, mano. Não tem onde ir. É ali e acabou. Tem outro jeito de entrar na garage... Aê, agora sim, ó. Agora deu certo. Agora sim. A gente tem que usar o mapa pra poder selecionar certinho, ó. Porque agora tá marcando certinho, ó. A gente tem que... Encontra um jeito de entrar na garagem de barcos. Eu tô achando que pra entrar nessa garagem de barcos aí, mano... Vai ter que ser por baixo, viu, mano. Porque aqui a gente não consegue, ó. Aqui tá trancado. Então vamos dar um mergulho aqui. Vamos ver se nós achamos alguma entradinha aqui, ó. Aqui, ó, ladrão. Tá vendo, ó. Acertei, mano. Geralmente é sempre assim. É por baixo, né, que você entra aí, ó. Aí, rapaz. Será que dá choque isso aqui? Opa. A chave aqui, ó. Aí, fião. Será que tem alguma coisa pra nós aqui? Tem um mapa, mano. O que eu vou fazer com o mapa, ladrão? Bom, tem mais nada que nós precisamos aqui, né. Não. Vamos abrir aqui, então. E vamos lá que agora eu acho que passou a energia lá pra cima, hein, fi. Vamos pegar a arma. Vai que tem algum comédia aqui, né. Aí, fião. Agora sim. Agora a gente fecha aqui, né. Beleza. Vamos ver. E a água? Tô drenando a água? Tá drenando. Ah, tio. Isso mesmo, família. Vamos lá, então, véi. Tá drenando a água certinho aqui. Aí, beleza. Agora a gente tem que dar um jeito de arrancar esse bagulho aqui, hein, velho. Aí, fião. A madeleira é essa, velho. E aí, ó, velho. Não vai quebrar, não? Aí, toma. Vai quebrar. Quero ver não quebrar. O que é isso? Dinheiro submerso concluído. Ah, moleque. Vamos pegar esse bagulho aqui, ó. Não, pera aí. Não. Vou pegar minha... Vou trocar minha flecha por... O que é isso aqui? Não, não. Prefiro minha arma mesmo. Dá minha arma aqui. Prefiro a arma. Não quero flecha, não, ladrão. Ah, tem dinheiro, véi. Vem cá. Beleza. Cria o molotovs e explosivos na roda da arma. Ah, segura o quê? Pra abrir a roda da arma. Ah, beleza. Vamos lá, então. Vamos tentar aqui. Pera aí. Cadê aqui? A gente pode criar esse aqui, ó. Fazendo. Ah, ladrão. Olha que firmeza. A gente seleciona o que a gente quer aqui, ó. Componente suficiente. É, aparentemente deu certo aqui, né? Aí, ó. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Bom, pelo menos o molotov a gente tá tendo aqui, fechou? O que mais que a gente precisa pegar aqui? Mais nada. Tá tranquilo e calmo. Mais gingim pro pai aqui. Tem mais nada aqui de bom pra nós? Não. Não meteu o pé. Já peguei o que tinha que pegar ali, véi. Nossa, claridade do cão, véi. Vamos marcar onde a gente tem que ir agora. Pera aí. Próxima etapa. Será que é aqui, ó? Ou é aqui de novo? Não. Ih, rapaz. Algum lugar tem que ser, mano. Só se eu voltar pro bunker lá. Acho que eu vou voltar pro bunker pra ver o que ele quer. Acho que é pra lá que tem que voltar, mano. Ou então não é só... Opa, opa, opa. Tem uns malucos aqui, hein? Torre de vigia do Johnson. Ah, vou derrubar essa torre aí. Tá achando o quê, rapaz? Sobe, ladrão. Essa torre vai pro saco, hein, tio? Será que tem entrada aqui por baixo? Nada. Vou ter que ir pela escada mesmo, né? É isso mesmo. Tomar cuidado pra ver se não tem ninguém aqui por fora, né? Porque não possa ver a gente. Agachadinho. Olha lá, olha lá. É um só. Bater visão? Acho que é um só, hein, galera? Toma. Opa, peraí. Caralho, mano. Não mate o civil. Ai, caralho. Era civil, mano. Fiz merda, família. Fiz merda, mas beleza. A gente aprende com o erro. Achei que era inimigo civil. Que eu dei uma porrada. Falei, caralho. Aqui vai fugir. Mas beleza. Deu merda, hein, mano? Matei... Eu sou um assassino. O que tem de bom aqui pra nós, velho? Vamos interagir com esse bagulho aqui. Beleza, mano. Matei um civilzinho, né? Que poderia me ajudar, mas tá tranquilo e calmo. Foi mal, parceiro. Espero que você melhore, hein, mano? Deixa o corpo aí. Vamos ver se tem algum lugarzinho pra nós ir aqui, né? Tudo fechado. Bota alguma coisa, mas... Opa, opa, opa. Viu um negocinho ali, hein? Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Destrua o santuário pra ganhar pontos. Beleza. Vamos lá destruir esse santuário aí, mano. Deve ter uns malucos cabulosos ali, fio, ó. Olha lá. Tá vendo o maluquinho andando ali, ó? Ih, rapaz. Tem alguém aqui. Pera aí. Sobe, sobe, fio. Sobe, sobe. Vai agachadinho. Ai, é só, ladrão. Eu tô com medo de eu meter bala e chamar a atenção dos outros B.O., tá ligado? Ó, vai ser um aqui, ó. Ó, ó, ó. Tudo. Ali também, ó. Ó o outro carinha ali, ó. Vai dar merda com esse cara. Falei? Se eu atirasse ia chamar a atenção, véi. Tem um maluquinho ali, ó. Não, não quero esse corpo, não. Solta esse corpo aqui. Solta esse corpo. Quero seus itens, rapaz. Não tem nada aqui, não? O outro cara tá por aqui, ó. Ele tá vivo ainda, esse comédia. É, meu irmão. Vai dar cara ou tá difícil? Hein? Dá cara aí pra nós, rapaz. Ou você morreu também. Deixa eu ver aqui. Não, ele tá vivo. Ele meteu o pé, esse comédia. Filho da mãe, mano. Meteu o pé. Vamos dar uma reduzidinha aqui, então, ó. Vamos pegar o que tem que pegar aqui. E aí, tiozão. Vai explodir esse bagulho aqui, ó. Ó, ó. Ó lá. Vai explodir, hein. Chablau. Foi pro saco, meu irmão. Ihuuu. Tá achando o que, rapaz? Que aqui é nóis. Que aqui é chapadão, tá ligado, cuzão? Aquele pico, hein? Eu vi a seita pegar um cara lá no caio. Ixi, deu merda. Mas toda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. Beleza, vambora. Vamos lá. Fazer o último favor aqui, galera. Porque, ó. Armas de aluguel. Missão de história. Vish. Pelo menos destruímos um... Esqueci até o nome daquele negócio que a gente destruiu ali, véi. Pelo menos a gente destruiu, tá ligado? Ainda tem mais aqui pela... Pela floresta, mas... Vamos que vamos. Vai até o cais e pesca. Salve membro da resistência. Vish. Ó lá, ó lá, ó, ó, ó. Um já foi. O outro já foi. Ah, ladrão. Muito fácil, meu irmão. Tudo comédia, fi. Vocês ficam oscãs ali, nós já chegamos metendo bala, tá ligado, cuzão? Pronto, parceiro. Pega uma arma aí, ó. Vambora, tizão. Naquele pique? Isso, boa. Contrata. Opa, e aí? Vambora então, tizão. Naquele pique, tizão. Vambora? Chegou mais aí. Beleza. Chegou aí, meu parça. Nossa. Beleza, chefe. É nóis. Vambora, parceiro. Aí, topa ou não topa? Partiu? Deixa eu ver o que você pediu pra gente marcar aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. E aí, vambora? Cola aí com nós, fi, ó. Vambora, fi. Aí, ele tá vindo, galera. Vambora, mano. Agora nós temos um parceirinho ali pra fortalecer nós no tiroteio, tá ligado, véi? Quero ver se esse cara bateu de frente com nós aqui, que nós tá... Nossa, você tá correndo bem, hein, fi. Rapaz, você corre, hein, véi. É corrida agora de... De perna, meu irmão? Pera aí. Aperte de jeito pra mandar a sua arma de aluguel e até... Ah, tá. Aperte de jeito pra mandar a sua arma de aluguel e atacar o inimigo. Ah, entendi. Beleza. Agora entendi. Bacana, hein. Bacana, bacana, bacana. Ó, ó. Aperte de jeito, né, que esse cara falou. Hum, não dá pra ir, não dá pra ir, não. Vai lá, vai lá, parceiro. Vai lá, vai lá. Tem dois, hein, mano. Pega aqui lá. Vai lá, pega aqui lá que eu pego o outro. Vai, 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 vai. Sem chamar atenção, hein, parceiro. Sem chamar atenção, hein. Boa, moleque. Boa, 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 moleque. Pega o outro lá. Pega o outro. Pega o outro, ó. Pega lá, pega lá. Pega lá que eu vou chegar no gachadinho aqui. Vai lá, tio. Tá cheio de maluco aqui, velho. Enquanto eu pegar aquele comédia ali, família, eu vou tentar pegar o outro aqui, tá legal? Opa, 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 opa. Muita calma nessa hora. E aí? Muita calma, tiozão. Olha, vai passar aqui e você pega ele, viu? Caralho, galera. O bagulho aqui é louco, meu irmão. Olha, tem mais maluquinha ali, ó. Não olha pra cá, não, tiozão. Vai lá, velho. Será que os caras viram, mano? Fudeu. Os caras viram tudo, velho. Mete bala neles. Mete bala, tiozão. Vai, bala neles. Caralho, explodiu tudo ali, meu irmão. Fudeu, fudeu. Fudeu, família, fudeu. Conseguimos? Ah, moleque. Olha como que nós é, tiozão. Nesse pique, velho. É bala pro rumo dos malucos aí. E foda-se. E foi estudo, tá ligado? Vamos pegar tudo que tem que pegar. Não, me dá esse rapaz aqui que você paga mais forte. Mas a surra é que você deu neles. Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes. Vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, aqui. E aí, tiozão. Levanta aí, mano. Vambora, fiozão. Naquele pique, tá ligado? Tem mais alguém aqui? Vamos agilizar ali na parada. Pegar o din-din aqui pra nós. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Tem não. E aí, suavidade? O que é isso aqui? Não sei se isso aqui... Ih, eu tô cheio pra saquear essa porra aqui, velho. E aí? Aceita anda rondando o entorno da ilha há semanas. Parecem estar tentando montar uma base de operações no velho posto da guarda florestal. Pode ir pra afir, ó. Naquele pique, hein, mano? Posto florestal. Vamos acompanhar aqui ele, então, velho. Cadê o mapa? Posto florestal deve ser... Vamos ver. Aqui, ó. Aqui que é o posto florestal, é aqui mesmo. Vamos lá, então, família. Vamos lá finalizar nesse posto florestal. E aí, parça, vambora? Coloca o nós aí. Vamos finalizar esse posto florestal. E aí, fio? Você vai ou não vai? Finalizar esse posto florestal aí. E nós já finaliza o vídeo, beleza, mano? Pra não ficar muito grande e ficar nada enjoativo aí pra vocês. Fechou? Vamos lá, então. Naquele pique, tiozão. 220 metros, mano. Esse cara tá fudido com nós, velho. Vai ser tiro pro home e acabou, tá ligado? Sem conversa, mano. E olha esses gráficos, mano. A qualidade desse jogo, meu irmão. Olha isso, parça. Aqui a gente já deu uma saqueada ali, né? Aquela torre de comando ali já foi também. 100 metros pra nós chegarmos ao nosso destino, hein, velho? 50. Local descoberto. Posto florestal. Putz, tá cheio de gente aqui, velho. Fudeu. Vai, não. Vem cá, vem cá, fio. Vem cá, velho. Lá não, cara. Tô abaixadinho, velho. Cola pra cá. Vai ter que fazer um plano, viu, parça? Filho pródigo, o pai poderá te perdoar. Será que não consegue entrar aqui, velho? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum. Vai ver ou não, fio? Vai lá, pega esse maluco e eu vou pegar o outro ali, tiozão. Vai lá, fio. Vai lá, vai lá. Desse lado aqui não. Ah, aqui, ó. Pega esse, ó. Pega esse, ó. Boa. Ai, cara, ele vai pegar o outro. Pô, uma vagabunda. Já era, tiozão. Uhul. Posto florestal é nosso, fio. Naquele pique. Tá maluco. Olha só, mano. É, um posto florestal é meio merda, mas é nosso. Cê tá louco, ó. Descoberto. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Vocês querem que eu traga mais vídeos de Far Cry, mano? Deixa nos comentários aí pra nós poder fortalecer a gente, tá ligado? Pra nós fortalecer a gente é complicado, né, velho? Deixa nos comentários aí pra fortalecer a gente aqui, de trazer mais vídeos de Far Cry aqui pra vocês. Se achou, mano, um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou!